Fala rapaziada, Cris aqui mais uma vez para mais um vídeo dessa vez aqui de Red Dead Redemption 2 E no vídeo de hoje vamos tentar pegar o alce lendário galera, ele que se revelou pra mim aqui no mapa na parte de cima Ele tá mais ou menos aqui nessa área, eu vou ter que subir lá e andar perto dessa área aí pra ele aparecer pra mim E eu tô aqui em Saint Denis, então eu vou ter uma boa pernada, eu vou pegar um trem pra ver se eu consigo pegar um trem pra chegar mais rápido lá E quando eu chegar no local a gente volta pra chapuletar esse alce, dizem que ele é muito bonito né, então vamos ver na hora que a gente chegar lá E se você não é inscrito no canal, caiu aqui de paraquedas ou já assiste alguns vídeos e ainda não é inscrito Considere se inscrever e ativar o sininho pra não perder as próximas notificações de vídeos e lives Se você já é inscrito, tá com seu alce lendário no like e bora pro vídeo rapaziada, tanca a vinheta e já volto Então bora lá rapaziada, tamo chegando aqui em Annesburg, que é um lugar mais próximo que eu consegui pegar trem Pra ir visitar esse local que o alce costuma aparecer Daqui eu vou pegar o meu cavalo e a gente vai de cavalo pra lá, se surgir algum imprevisto no caminho A gente resolve, se surgir algum caçador de recompensa a gente mata ou morre né Mas a missão hoje não é matar ninguém e sim achar esse alce Bora lá, eu vou sair do trem aqui por trás, que ele na frente tem um cara armado né, vai que ele arruma treta comigo Deixa eu sair por aqui Meu cavalo deve estar chegando já já Ah, ele tá aqui ó, vamos pegar o cavalo e vamos partir pra lá Vem cá rapaz, tá perdido aí Eu não sei nem porque que eu venho de trem, se você vem acompanhando o trem de em rápido igual o trem Vamos ver, daqui, deixa eu ver, a gente tá meio longe ainda né Deixa eu ver, o alce aparece Ah, não tamo tão longe não Deixa o marcador aqui E quem me ensinou a marcar assim com o entra foi a rapaziada do canal, muito obrigado pelas dicas galera Agora que tá marcado a gente vai seguindo aqui ó, a marcaçãozinha no mapa Pra gente chegar mais ou menos onde esse alce costuma aparecer Então bora lá, vamos matar o bicho e ver se ele é bonito mesmo, igual todo mundo fala Ah, é o alce do Red Dead, é o mais bonito que tem Então bora lá, por onde que eu vou passar eu não sei, eu acho que vou ter que passar por aqui ó Aí, agora sim meu patrão Então bora lá galera, quando eu estiver chegando lá por perto a gente volta Galera, esse jogo é sensacional ó, tô indo lá pra onde tá o alce Opa, já entrei na zona de alce lendário Vamos descer então E olha a paisagem disso aqui cara Então deixa eu subir de novo só pra eu pegar a arma Vamos ver a arma que a gente vai usar Vou tentar usar o Aquele fuzil de repetição Carabina de repetição na verdade é o nome Essa aqui Vamos com ela então Vamos descer E sair investigando aí, ver se a gente acha o queridíssimo alce Ó, tem rastro dele aqui Rastro não né, marca dele aqui na árvore Já vamos chegar aqui na árvore já Beleza Vamos dar aquela investigada Beleza, o rastro dele tá vindo pra cá Tem um animal passando ali pra me atrapalhar Vai embora desgramado Deixa eu atrás do alce aqui ó O rastro dourado é o rastro do bicho lendário Então vou seguir aqui, vou sempre abaixadinho Tem precisão de abaixado? Não sei Mas eu vou abaixadinho Provavelmente ele atravessou aqui Se eu for abaixado não vou conseguir passar né Pelo jeito Então na hora que eu atravessar o rio eu abaixo vai Vou ter que atravessar de cavalo véi Ô Jesus Vem cá cavalinho Vem cá que eu vou precisar do C Vamo brother, você vai ter que me atravessar ali Que mané não o que? Bora, só me atravessa o rio ali já tá bom Bora lá Aí Parou Vamos descer Vamo dar mais aquela outra investigada Tem outro vestígio dele ali na frente Então vamo pra lá Vamo recarregar aqui Vamo ver os tônicos Se a gente tá com um stônico em dia aqui Pra gente tomar um que recupera os olhos da morte Esse aqui é o tabaco né Beleza Na hora que precisar a gente usa Deixa eu dar um caps look aqui Beleza O bichão tá aqui na frente O rastro dele Vamo lá Eu quero achar esse alce Porque dizem que o alce é bonitão Passei do rastro cara Tá aqui ó Tá rastreando o que sabe Aí é um caçador Strume de alce Firmeza Achamos o cocôzão do bicho E o rastro dele tá vindo de lá pra cá Ou tá indo daqui pra lá Agora lascou Eu acho que tá indo Olha lá Tem rastro lá na frente Eu acho que ele atravessou a ponte Então vamo atrás dele O problema é que fica passando muita gente pra cá Será que não vai atrapalhar não? Aí o rastro do bicho aí ó Alce lendário Depois de pegar a pele dele Nós vamos lá no armadilheiro vender também Armadilheiro vai ficar rico nas minhas custas Ó E ele passou pro lado de cá Vamo ver daqui pra onde ele foi Pior que daqui não tô vendo mais nenhum rastro Opa Achei um rastro lá na frente Deixa eu ver se é mesmo Isso Vamo lá pra frente então Eu tô sentindo que não é estar perto dele Porque já tá no terceiro, quarto rastro Tem um bicho Ele é um peru Já ia achar que era o alce já Mas alce e peru São bichos um pouco diferentes né Ó o peruzinho ali ó Sua sorte que o natal já passou O peru Senão não ia achar pro letal C já Aí O que é isso aqui é cocôzão Chegamos aqui Inspecionamos Pele de alce Veio pra cá Bora pra lá então Pra onde esse bicho foi Vem Vamos seguir em frente Uh O alce ali Olha o alce ali Agacha doido Vamo tomar um bagulho pros olhos da morte aqui Cadê Rapaz O alce na minha frente Come isso aí Come isso aí Deixa ele passar ali Acho que ele morreu já Hehehe Chapuletamos até uma Nossa Que bicho lindo Veio Chapuletamos até umas horas Nossa Molecada Que bicho lindo Mano Cê tá doido Lembrando que eu dei um monte de tiro aqui Porque o lendário Você não perde a integridade Da pele Atirando um monte de vez Você pode tirar sem parar Que vai dar bom Porque ele é um animal lendário Os outros animais sim Rapaziada Tirei umas prints aqui Pra fazer a thumb Na moral O alce mais bonito Que eu já vi num jogo Mano Muito lindo mesmo Cara Muito Agora a gente vai descarnar ele O famoso esfolar E vamo levar o couro dele Lá pro armadilheiro Pra gente vender Né mano E depois poder tá fazendo o item Com o couro desse bicho aqui Olha que tenso Mano Só cortando O lombo do bicho Arrancando o couro E puxa a chifre pra cá Cabeça pra lá Ficou só com as botinhas Hehehe Nossa senhora É alce Agora você não tá mais bonito não Eu não queria falar nada não Mas agora você não tá bonito não Vamo esperar o cavalo Vim aqui então Cadê meu Meu Pocotó A gente vai lá pra cidade Pra levar ele no armadilheiro Vamo correr pra cá então Porque o O Pocotó Não sei se chega Chegou né Pocotó Cê é brabo né mano Vamo colocar aqui Carga no cavalo Aê Coloca aí Cê não pode coletar todas as partes desse animal Dá nada não Ok Coletando o couro Que é o que eu preciso Que vai me dar grana E itens Beleza Peguei ele aqui Deixa eu ver Eu vou ter que andar até a cidade mais próxima aqui Vamo marcar no enter Aê Beleza Agora eu vou lá E quando eu chegar no armadilheiro Eu volto com vocês Eu vou ter que ir Primeiro pra essa cidade Pegar um trem E ir lá pra Sandeni Não vou de cavalo não Que vai demorar muito Beleza rapaziada Cheguei aqui na cidadezinha Que tava perto do Alce Peguei um trem Tô indo pra Sandeni Pra vender O couro no armadilheiro E ver também algum outro item Que dá pra fazer Não sei se eu já vou fazer eles Mas quero ver como que é Como que são os itens né Feitos com o couro do Alce lendário Chegamos aqui em Sandeni galera Só vou esperar o O trem passar Pra eu ir lá no armadilheiro Já marquei ele ali O trem não tá com muita pressa de passar E tem que ficar esperando né A minha vontade é pular ali Mas vai que o meu cavalo morre E eu também Mas seria louco né Dar aquela riscada O que é o teu problema? Foi mal irmão Acertei a bunda do cavalo Não sei Foi mal Não foi intencional Enquanto isso Deixa eu alimentar esse cavalo Calma jovem Que 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 é isso aí Acalmar G Easy boy Tá muito brabo Rapaz Vamos agora escovar ele Aí escovou Tirou a poeira Agora vamos dar uma alimentada nele né mano Porque saco vazio Não para em pé Eu sou gordo Sei bem disso Easy boy Agora vamos pro armadilheiro Boa 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 Vamos pra lá Ganhar dinheiro Ganhar dinheiro E coisa e tal Chegamos aqui Aqui nessa portinha Aqui ó Aí Vamos pegar aqui A pele Pega a pele aí doido Vamos vender Vamos vender o Alce Lendel Alverson Pelle de Alce Lendário Aí Senhor armadilheiro Aqui tem que andar Meio na moral Qualquer desgraçado Que a gente tromba Já vem querendo arrumar treta Já tá com esse cor na sua cabeça Chegamos aqui Aqui no lojista Vamos lá Vender Vamos vender aqui O nosso O que que é isso aqui Pelle de Alce Lendário É isso aqui mesmo Vendeu por 35 Só Não foi uma grana boa Não Agora vamos em Comprar Só pra gente ver O conjunto Que tem feito Com o Alce Vamos lá Conjunto de vestimenta Aqui galera Esse é um dos itens Que faz com A pele do Alce Lendário E a desgrama Do item É horrível Olha essa bota aqui Que que é essa bota aqui Doido Vou procurar Ver se tem mais algum Não achei mais nenhum Que faz com Alce Mas enfim Vendemos aqui 35 O Alce tá morto Se um dia Eu bater com a cabeça E tiver vontade De fazer uma bota horrível Já sabemos Que a pele tá ali Que a gente consegue Fazer aquela botinha Zoada Até umas horas E se você gostou Do vídeo Dá o seu like Galera Isso ajuda demais Não gasta nem seu tempo E nem seu dinheiro Beleza A gente se vê na próxima Espero que você tenha gostado De ver a caçada desse Alce Eu particularmente Gostei de caçar ele O Alce mais bonito Que eu já vi Em todos os jogos de caça Que eu já joguei Esse aqui não é de caça Mas vocês entenderam né Até a próxima Valeu Falou Abraço E assim Tchau 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 Tchau